Lá vem você com confusão, né? Ó, um idoso de 69 anos, investigado pela suspeita de estupro de vulnerável, ele foi preso por meio do cumprimento de um mandado de prisão preventiva na cidade de Nanuque. Segundo a Polícia Civil, a vítima é a neta do suspeito. Fala aí, Fantônia. É, Nicometes, é uma situação difícil de se comentar, de se falar, porque, primeiro, juridicamente, essas questões que envolvem criança e adolescente, as investigações e toda tramitação jurídica corre segredo de justiça. Mas não se pode também deixar de realçar que esse cidadão de uma idade já bem ampliada praticava esse ato, é suspeito de praticar esse ato contra a neta. E aí, em função do avanço das investigações, houve a necessidade de se retirar a liberdade dele. Ele já está recolhido da unidade prisional de Nanuque até o fim das investigações. Então, vamos aguardar, Nicometes, qual vai ser este ou esse resultado para mais um caso de abuso contra criança, contra adolescente e intrafamiliar. E aí, de um lado, você tem uma pessoa indefesa, do outro, uma pessoa experiente, mas você tem, em meio a essa situação, as autoridades que estão apurando. E olha, Nicometes, quanto a quantidade de casos que a gente tem noticiado aqui. É importante que as pessoas acreditem nas autoridades, mas também observem intrafamiliar, esse ambiente intrafamiliar, para verificar o que está acontecendo, para tentar. Existem várias campanhas justamente para isso, para evitar esse tipo de situação. Então, os pais têm que estar atentos ao comportamento dos menores para evitar esse tipo de situação. É, Fantônio, ontem foi um dia festivo para a minha família, você deve ter visto na rede social aí, aniversário da minha mamãe, Dona Iracema, de 82 anos, né? E a gente se reuniu na casa dela, no quintal, lá para fazer a festa. E eu conversava sobre isso com uma tia minha, tia Edith, que é telespectadora fiel do Balan Geral, e as filhas dela, são gêmeas, Meriele e Merichelli. Eu estava com o meu netinho mais novo no colo, o Bernardo, e dizendo a elas que o Bernardo tem em mim, avô, o maior porto seguro dele, é, talvez, o mais porto seguro do que o próprio pai. Claro, ele tem isso em relação a mim, em relação a outro avô dele, o vovô Valdeci. Então, quando a gente dá notícia de um avô judiando de neta, Fantônio, é... Fica difícil para mim aqui, Fantônio, fica muito difícil. Eu não estou acusando ninguém, não sou eu, né? É, quem vai apurar lá é o delegado, né? Está a serviço do Estado, ficando comprovado isso, já é uma tragédia no ambiente da família, né? Marca a neta para o resto da vida, sem contar que depois vai se lascar lá, né? No cumprimento da pena, né? Por que ainda insistem em fazer essas maldades, né? Vai saber, vai saber. Tem que proteger nossas crianças, viu, Vanique? Tem que proteger nossas crianças. Hoje em dia, Fantônio, a gente não usa nem, para te falar a verdade, não usa nem colocar a criança no colo para ver como é que ficou grave. Como é que ficou grave? Porque esse negócio de brincar, ah, pula cavalinho com as brincadeiras, né? Não tem mais isso. Mudou completamente. A gente, por exemplo, sou muito chamado por famílias, por crianças, para me abraçar por causa aqui do jornal. Eu sempre sou cuidadoso com isso. Vai tirar foto, mantém a distância. É, evitar esses abraços. Eu vou te falar, o negócio ficou difícil. Está difícil, viu, Fantônio? Não está fácil, não. Não está fácil, não. Não é brinquedo, não. Não bastam só as palavras da gente, né? Que as pessoas interpretam do jeito que querem, colocam a palavra dentro do contexto. Daqui a pouco você está sendo chamado de assediador e outras coisas mais. Ainda tem a questão do gesto, né? Principalmente quando é criança. Tem que ter todo o cuidado. Todo o cuidado ainda é pouco, Fantônio. Nós somos responsáveis por proteger as nossas crianças. Se as crianças não podem confiar em nós, que somos avós e pais, então já acabou o mundo. Aí eu falei um dia desse, todo mundo reclamou que o mundo não acabou ainda. Acabou, não. Obrigado, viu, Fantônio? Depois você volta aqui. Traz uma coisa menos aborrecida, meu filho. Fica trazendo coisa aborrecida aqui para o nosso público. Um avô abusado da neta. Ah, eu, hein? Não. E não é raro, não, viu, Ivanic? E não é raro, não, Lamonier. Você de casa. Infelizmente, não é raro. Tem muitos casos assim. Você criança que acompanha aqui, vocês chamam de tio Nico, né? Pode chamar de vovô também. Vocês que nos acompanham aqui no Balão Geral, se tiver alguém abusando de você, tá te ameaçando, ferecendo bala, bombom em troca, fala com a sua mamãe, com o seu papai, denuncia quem for, fala com a professora na escola, fala com o pastor, com o padre, fala com alguém. Não fica passando tormento aí, não.